O hotel deve pagar direitos autorais pela reprodução de música em quartos. A decisão é da segunda sessão do Superior Tribunal de Justiça. Sob o rito dos recursos repetitivos, o colegiado fixou a tese de que a disponibilização de equipamentos para transmissão de obras musicais, litero-musicais e audiovisuais em quarto de hotel, motel e estabelecimentos similares permite a cobrança de direitos autorais pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, o ECAD. De forma unânime, a segunda sessão também estabeleceu que a contratação por essas empresas de serviço de TV por assinatura não impede o ECAD de cobrar direitos autorais, não havendo nessas hipóteses o chamado busy needing, que seria a dupla cobrança. O relator dos recursos foi o ministro Antônio Carlos Ferreira. Ele explicou que a Lei nº 9.610, de 1998, ampliou os contornos do fato gerador para a cobrança de direitos autorais, incluindo a utilização de processos como a radiodifusão e a transmissão por qualquer modalidade, e abarcando hotéis e motéis, sem excluir do conceito de local de frequência coletiva nenhuma parte do cômodo específico do estabelecimento. O ministro apontou ainda que, no caso de contratação de canais de TV por assinatura, a terceira turma, em julgamento anterior, fez distinção dos fatos geradores que viabilizam o lançamento da cobrança contra o hotel e também contra a empresa prestadora do serviço a cabo. O magistrado lembrou que a discussão tinha relação com os direitos autorais devidos em virtude não da transmissão ou da retransmissão das obras de terceiros, mas sim da captação e consequente execução do conteúdo transmitido em local reconhecido como de frequência coletiva. Com a definição das teses, podem ter andamentos processos que estavam suspensos no país à espera do precedente qualificado.